Trouxe quatro questões de logaritmo. Essa é para você que está iniciando o estudo de logaritmo. Eu vou usar somente uma relação aqui, que é essa daqui. Log de A na base B é igual a C. Eu vou pegar essa base e elevar a C. Vai ser igual a A, que é o logaritmo A. Agora, o que você precisa ter em mente? Algumas propriedades da potenciação e da radiciação. Ao longo da resolução dos exercícios, eu vou falando disso, ok? Olha essa primeira aqui. Eu coloquei, determine o valor de log de 4 na base raiz quadrada de 2. Para eu aplicar essa relação aqui, eu vou igualar isso daqui a uma variável. Eu vou chamar aqui de X, ok? Ah, Sérgio, pode ser Y, pode ser A, pode ser B, pode ser... Pode, tanto faz. Agora, pensando nessa relação. Aqui eu peguei B elevado a C igual a A. Aqui eu vou pegar raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2 elevado a X vai ser igual a 4. Propriedade agora da radiciação. Essa propriedade aqui, raiz de A elevada a M no índice N, eu jogo o A aqui para fora e o expoente passa dividindo o índice. Vou aplicar isso aqui. Como? Dessa maneira. Qual é o expoente aqui do 2? Não tem nada, é 1. O índice aqui é 2. Então, eu vou retirar esse radical, vai ficar assim, 2 elevado a 1,5. Aplicando essa propriedade. Só que está elevado a X. Vou elevar aqui a X. Esse 4 eu já vou deixar na base 2, porque aqui está na base 2. O 4 é 2 elevado a 2. Agora ali eu vou aplicar a terceira propriedade da potenciação. Essa daqui, A elevado a M, elevado a N, eu conservo e multiplico. M vezes N. Vai ficar assim. 2 elevado a 1,5 vezes X. 1 vezes X dá X. E o 2 permanece aqui, fica X dividido por 2. Olha só, 1,5 vezes X. X vezes 1, X. E o 2 permanece aqui. Tudo bem? Isso é igual a 2 elevado a 2. Fiz tudo isso para ficar na mesma base. Porque se for a mesma base, eu posso igualar os meus expoentes. Se as bases são iguais, os expoentes serão iguais. X sobre 2 é igual a 2. O denominador desse 2 aqui é 1. Então, multiplica cruzado. X vezes 1, X é igual a 2 vezes 2, 4. Então, X é igual a 4. Logo, o log de 4 na base raiz quadrada de 2 vale 4. Ok? Vou pedir para você deixar o like nesse vídeo. Você que ainda não me segue, começa a me seguir. Comenta aí e compartilha. Vou fazer essa questão B aqui agora. Mesma coisa, eu vou igualar aqui a X. Aí vai ficar assim, raiz cúbica de 4 elevado a X e vai ser igual a 2. Aqui, pessoas, eu vou usar também a propriedade da radiciação. Essa daqui. A elevado a M no índice N. O A vem para fora. O M divide o N. Aqui. O expoente aqui é 1. Então, vai ficar assim. 4 elevado a 1 terço. Tudo isso elevado a X, que é igual a 2. Agora, observe o seguinte. A base aqui é 2. Eu já vou pegar esse 4 aqui. Eu poderia fazer aqui dentro do radical. Vou voltar aqui para você ver se vai ser mais fácil. Aqui dentro do radical. Volta um pouquinho. De novo. Raiz cúbica de 4 elevado a X, que é igual a 2. Como a base é 2, eu vou deixar na base 2. Antes de eu aplicar aquilo ali, eu vou fazer o seguinte. Raiz cúbica. Esse 4 é 2 elevado a 2 elevado a X, que é igual a 2. Agora sim, eu aplico. 2 elevado a 2 terços, pensando naquela propriedade, elevado a X, que é igual a 2. Acho que é melhor para a gente. Agora, eu aplico a terceira propriedade. Conserva a base. Terceira propriedade da potenciação. Multiplica aqui. 2 X dividido por 3, que é igual a 2. O expoente desse 2 é 1. Então, eu posso cancelar aqui. Cancelar aqui. Ou seja, igualar os expoentes. 2 X sobre 3 é igual a 1. O expoente... O denominador desse 1 é 1. Desculpa. Multiplica cruzado agora. 2 X vezes 1. 2 X. 3 vezes 1. 3. Agora, isola o X. X é igual a 3 dividido por 2. 3 meios. Ok? Do jeito que eu tinha feito, ia sair também. Só que ia dar um pouquinho mais de trabalho. Então, aqui já foi mais rápido. Aqui, agora, mesma coisa. Aqui, eu vou igualar a X. Aí, vai ficar assim. 7 elevado a X. 7 elevado a X é igual a raiz, no índice 5, de 7 elevado a 2. Vou retirar aqui. 7 elevado a X é igual a 7 elevado a 2 quintos. Esse 2 passa dividido por 5. As bases são iguais, eu igualo os meus expoentes. Essa foi tranquila, hein? 2 quintos. X é igual a 2 quintos. Para finalizar, essa daqui. Log de 3 raiz quadrada de 27 na base 9. Vou igualar a X também. Vai dar 9 elevado a X, que é igual a raiz cúbica de 27. Raiz cúbica, não. 3... Opa! 3 raiz quadrada de 27. Olha, quase, hein? Olha o perigo. 9 elevado a X, 3 raiz quadrada de 27. Agora, é o seguinte. Esse 9 aqui, eu já vou colocar como sendo 3 ao quadrado. Tudo isso elevado a X. 3 vezes, esse 27 é 3 vezes 3 vezes 3, é 3 elevado a 3 elevado a 2X, multiplica aqui, igual a 3 vezes 3, aqui eu vou te retirar. O índice aqui é 2, 3 elevado a 3 elevado a 2X vai ser igual. Aqui eu aplico a primeira propriedade da potenciação. Eu conservo a minha base, soma os meus expoentes, 1 mais 3 meios. O denominador aqui é 1, 1 vezes 2, 2, multiplica aqui, dá 2, mais 3 que vai dar 5 meios. Então, fica 3 elevado a 5 meios. As bases são iguais, eu posso igualar os meus expoentes. 2X é igual a 5 meios. Agora, o denominador desse 2X é 1. Multiplica cruzado. 2X vezes 2, 4X. 1 vezes 5, 5. Logo, o X vai ser igual a 5. Esse 4 está multiplicando, passa dividido. Então, o log de 3 raiz quadrada de 27 na base 9 é 5 quartos. É isso aí. Comenta, deixa o like e compartilhe. Tchau! Tchau!